Falou irmão, tamo junto Salve salve rapaziada do canal, como é que vocês estão minha família? Tranquilidade? Bruno na área, sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo rapaziada É rapaziada, hoje o assunto do canal é esse né Vendi o golfão rapaziada Vendi meu golf sportline Vendi o xodó do canal Vendi o meu xodó Mas é isso rapaziada, eu tô vindo aqui tá Pra esclarecer algumas coisas né, com vocês Muita gente mandando mensagem E o canal vai continuar, não vai Qual o próximo cargo Enfim rapaziada, já vou pedir pra você tá Deixa aí seu like Se inscreve no canal Comenta aí o que vocês vão achar do vídeo, beleza? Compartilha E é isso, me segue lá no Instagram rapaziada Eu posto muita coisa lá tá Frequentemente tá Diariamente Bruno R Fechou? Tá aí embaixo Pra vocês seguirem lá Fechou? Posto muita coisa E é isso, vambora rapaziada Tô aqui na minha loja Tô aqui na minha loja, tá? Antes de começar o vídeo Tô aqui na loja Ah, agora deu certo rapaziada Enfim, vamos lá Botei na 0.5 É, tamo aqui trabalhando né rapaziada Tamo aqui na minha loja Hoje o funcionário está de folga Então, hoje quem toca o barco aqui sou eu rapaziada Organização, atendimento Tudo É o pai hoje Beleza? Vamos lá rapaziada É, não, na verdade Segue a minha loja Work Multimarkas 1, tá? Muita gente pergunta aí, véi Nos vídeos Né? Qual o nome da loja Onde é que ela fica localizada Rapaziada Work Multimarkas fica localizada aqui no Balparaíso Beleza? Jardim Oriente Moro aqui, né? Então ela fica localizada aqui Bem na principal, ó Bem na principal mesmo E é isso Loja lotada, graças a Deus Vambora Vamos pro assunto do vídeo, né? Rapaziada, é o seguinte É, Golfão foi embora Né? Com o intuito Vamos lá rapaziada É Vendi o Golfão, beleza? Sem dúvida Esse foi O melhor carro que eu já tive na minha vida Tá? Até hoje Né? Foi simplesmente um projeto Um projeto muito top Vocês acompanharam o projeto do carro, né? O carro Eu comprei o carro Já era novo Mas eu deixei ele muito mais novo do que ele era Tá? Coloquei os acessórios, né? É... Fiz muita coisa naquele carro Sem dúvidas O dono O atual dono agora que comprou o Golf Tá muito feliz, mano Porque ele era um carro Simplesmente muito novo, né? Cês tão ligado? Carro muito novo Impecável, né? Eu era muito enjoado com aquele carro Muito cuidadoso Cês tão ligado? Pra quem acompanhou aí o canal Sabe do que eu tô falando Enfim, rapaziada O carro era muito novo, né? Vamos lá, rapaziada Por que eu vendi o Golfão? Por que eu vendi o meu sonho, né? Por que eu vendi o projeto do canal, né? O assunto do canal era o Golf Mas vamos lá Vendi o Golf Pelo motivo de lançar outro carro, rapaziada Já tava com o carro há quase 4 anos Ia fazer quase 4 anos já, né? E vamos lá É um projeto Foi um projeto, na verdade, muito top Um projeto Muito bacana, tá ligado? Mano, um carro maravilhoso, tá ligado? Nada do que falar do Golf Quem tiver pensando em comprar Compra, rapaziada Sem medo Cês não vão ter dor de cabeça nenhuma Cês vão ser muito felizes com o carro Por tudo que o carro proporciona E pelo valor que o carro é Né, rapaziada? Vendi o meu carro aí Pelo preço muito bom Pra quem quer um carro aí Confortável, econômico Com opcionais aí Realmente de luxo, né? Té de solar hoje em dia é luxo Banco de couro é luxo, tá ligado? Multimídia Computador de bordo Piloto automático Muita coisa O carro é, sem dúvidas Magnífico Pra você que quer saber mais Sobre Golf Sport Line Dá uma vasculhada Nesses meus vídeos aí No canal, beleza? Rapaziada, enfim Né Igual tô falando pra vocês Vem Twitter De ter vendido O Golfão É isso É lançar o Tronave Tá? É investir também Tá, rapaziada? Investir na minha loja Né? Tô com outros projetos Acompanha aí o Instagram Que vocês vão tá ligados Do que eu tô falando Quem tá lá no No meu Instagram Sabe do que eu tô falando Certo? E... Vamos lançar o Tronave Rapaziada Vou continuar com o canal Rapaziada Essa é uma pergunta Bem interessante Tá? Porque o que que acontece O canal Ele me proporciona Né? Fama Certo? Visibilidade Market Network Porém O canal Aqui no YouTube Ele não me proporciona Dinheiro de verdade Com o que eu tô acostumado A fazer Entendeu, rapaziada? Então Tempo pra mim é dinheiro Se eu tô gravando aqui Tô perdendo tempo E tô perdendo dinheiro Tá? Porque o canal Realmente Rapaziada Não me proporciona Grana De verdade Entendeu? Com o que eu tô Acostumado a fazer O meu canal Rapaziada Um canal pequeno Né? Querendo ou não Vou bater 10 mil Inscritos ainda Um canal aí Com um milhão e pouco De visualizações Tá? Mas é um canal Pequeno, rapaziada Eu também Não posto Aqui Frequentemente Né? Porque justamente Rapaziada É complicado Mano Tu gravar Tirar seu tempo Ali Editar vídeo Fazer thumbnail Fazer bio Entendeu? Criar uma capa Criar Um tema Né? Fazer início É um vídeo Que você faz Rapaziada Você tem que Pra você não fazer De qualquer jeito Claro Você tem que tirar Um tempo aí Pra isso Entendeu? E eu não consigo Tirar meu tempo Diariamente Pra gravar Né? E É Não ter Querendo ou não Não ter É Retorno Né? Rapaziada Mas enfim Tá? Não sei se eu vou Continuar com o canal 100% Igual eu era Na época Com o golfe Tá? Porque igual eu tô falando Não me gera Um grande retorno Tá? Me gera fama E visibilidade Rapaziada Mas fama Não Te traz dinheiro Tá? Em questão do YouTube Né? Não me traz Não me traz Dinheiro A fama do YouTube Né? Claro Eu sou muito conhecido Né? Muita gente me conhece Pelo YouTube Ganhei muitos Servidores Mas Meu foco É outro Tá? Então não sei se eu vou Rapaziada Continuar com o canal 100% Tá? Vou pensar Vou analisar Comenta aí se vocês querem Se tiver muito comentário Eu vou dar uma estudada Tá? Mas é o seguinte É O que eu ia falar Rapaziada Enfim O que acontece Não sei se eu vou continuar Porém Quero trazer pra vocês Tá? O novo carro Vai ser uma nave Rapaziada Isso eu te garanto E eu vou meter um projeto Nele também Vai ser uma nave Tá? Vai ser uma nave Uma nave Uma nave Que vocês não estão ligados Vou fazer um projeto Nela Tá? Questão de rodas Né? Vamos ver o que o carro Tem pra fazer Realmente é um carrão Rapaziada É uma nave Não tem muita coisa Que fazer Mas Você tá ligado Que a gente é jovem A gente gosta de meter Um projetinho Né? Mas é isso rapaziada Eu vou tentar trazer Tá? A nova nave Aqui pro canal Não sei se eu vou fazer Frequente Tá? Vídeos frequentes Por conta Do que eu expliquei Mas se inscreve aí Tá? Porque rapaziada Se Eu faço um vídeo Desse aqui Vocês Ah Mano Continuo com o canal Pai Eu ganho seguidores Eu ganho inscritos Motiva Um pouco Tá? Motiva Só por fazer Porque vocês gostam Aqui Do trabalho Gostam que a gente faz Né? Quero trazer A nova nave Vou mostrar pra vocês Aqui no canal Tá? Mas Me segue no Instagram Porque vai ser Muito mais viável Pra você acompanhar Aí meu dia a dia A nave nova Também Que tá por vir Aí já Certo? Meus planos E um projetinho Que eu tô criando Pra ganhar dinheiro Rapaziada Pra você que quer Ganhar dinheiro Vai ser importante Beleza? Então é isso Vou tentar trazer A próxima nave Aqui no canal Tá? Tentar fazer Alguns carros Vlogs Né? Vai ser um carro Que realmente Chama muita atenção Dá pra criar Muito conteúdo Então Comenta aí O que vocês acham Se a gente Continua com o canal Se a gente não Continua Mas é isso Rapaziada O videozão Aí já tá grande Né? Vou finalizar O video aqui Rapaziada Espero que vocês Tenham curtido Aí Né? Golfão foi embora Resta agora A sua saudade Acompanha os videos Aí pra vocês Terem noção Do que a gente Vivenciou Né? E é isso Rapaziada Vou finalizar O videozão Eu, Bruno Vou indo Né? Se demorou Já se inscreve Deixa o like Me segue lá No Instagram Arroba o Bruno Tamo junto Rapaziada Fiquem com Deus Forte abraço Até o próximo video Fui Vambora